Muito, tipo assim, pelo que as pessoas estão falando, sabe? Eu não entendo esse monstro que a galera tá fazendo de mim, sabe? Não entendo, velho. Trai o grupo, trai o grupo. De falar, de não ter cara de dizer assim, cara, eu não quero mais ficar no grupo. A hora que deu todas as tretas. Não, vou dar um voto de confiança e tal, e vamos lá, tá, 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 mãozinha. Foi isso que aconteceu. E isso sim, eu estou errado. Não quero que você mude, não quero que você pense no que for, enfim. Mas eu preciso esclarecer as verdades, entendeu? Fiquei muito ansiada ali porque você mentiu na minha cara, várias coisas, sabe? Tipo? Eu não te cobrei essa informação, sabe? Sim. Bru, eu não me aproximei de vocês por intenção de jogo. Cara, você cagou muito no pau, Christian. Eu sei. Eu não sei se eu vou aguentar muito tanto. Não, amigo, que isso? Como assim, grande? Mas... Ai! Não. Não. Mas o que é que tá passando, amigo? Eu tô aguentando, meu filho. Eu tô aguentando na tua sua mão. Mas o que, meu cara? Tudo. Todo mundo me olhando, todo mundo me julgava como se eu fosse uma pessoa muito ruim. Amigo, você não é uma pessoa muito ruim. Eu não sei mais o que fazer. Eu tô tentando reverter qualquer situação que não foi intencional a ninguém. Eu jamais tive a intenção de fazer qualquer mal pra alguém aqui dentro. E não adianta o que eu tente fazer. Eu tô sempre mal interpretada. As pessoas sempre estão me olhando de canto de olho. Estamos sendo, sim. E a gente tá sendo... Estamos uns julgando os outros, sim. E as nossas escolhas e os nossos atos, sim. Estamos sendo julgados. Mas... E esse lugar, esse medo, você tá criando um lugar que não existe. A gente tá aqui junto. A gente é gente... Tudo aqui, ó. A gente tá tocando. Não existe esse lugar. Não tenha medo. Não tenha medo. Por favor. Você é um homem... Fantástico. Se tem uma pessoa aqui dentro dessa casa que sabe o que veio fazer aqui, é você. Você sabe? Então você agarra isso e vamos até onde der. Não é a primeira vez que você tá nesse lugar. Você já esteve nesse lugar. Então... E você não conseguiu passar? Sim. E você vai passar de novo. E você vai se refazer de novo. É isso. Vai passar. Você só precisa se fortalecer. E é um lugar interno seu. Eu vou me agarrar nisso. Preciso me refazer. Está tudo dentro de mim. Aqui dentro, você só tem você. Mais ninguém. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado. Muito obrigado.